Boa tarde, Presidenta Dilma Rousseff, boa tarde, Kiko Nogueira, Renato Rovai, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Presidenta Dilma, um prazer estar aqui com a senhora. Boa tarde, Kiko, boa tarde, Atush. Boa tarde, estou fazendo aqui uma abertura, porque é uma live um pouco diferente, é uma transmissão em pulpo, três canais, além da Fundação Perseu Abram, TV 247, DCM e entrevista fórum, tem algum salvazão em algum lugar, mas, bom, é uma alegria entrevistar a Presidenta Dilma Rousseff, ex-presidente, e a gente vai fazer essa primeira transmissão em três canais, simultaneamente. Como o tempo é muito escasso, Presidenta, eu já queria começar fazendo uma questão, depois vai para o Rovai, para o Kiko Nogueira, e eu queria trazer a questão do petróleo, porque hoje houve um novo aumento dos combustíveis no Brasil, a senhora é uma especialista nesse sistema, aumento da gasolina, aumento do diesel, e isso acontece num momento em que também tem crescido um conflito federativo no Brasil. Bolsonaro ataca os governadores na questão da pandemia, mas também ataca os governadores num outro ponto. Ele fala que os governadores não querem baixar os impostos, o ICMS da gasolina. Então, queria pedir para a senhora explicar didaticamente, para quem está nos acompanhando, qual que é a importância de se mudar a política de preços da Petrobras e qual que é o risco de se mexer na questão do ICMS, como, aparentemente, o governo federal está tentando fazer nesse dia de hoje em que houve mais um aumento dos combustíveis. O microfone está fechado. Agora o microfone está fechado. Porque não foi eu que fechei, né, Alfa? Bom, resumindo, porque nosso tempo é pouco. A política de preços, de atrelar o preço do petróleo nacional ao preço do petróleo internacional é um verdadeiro absurdo para um país como o Brasil que tem petróleo e que tem petróleo em custos reais, ou seja, denominados pela nossa moeda real. Por que que isso é um absurdo? Porque ela não é necessária. Seria necessária se essa empresa fosse privada, mas ela não é privada. Ela tem o controle do governo federal. Ter o controle do governo federal é o governo federal representando o Estado e a nação brasileira. Então, todos nós somos acionistas também dessa empresa, num determinado sentido. Que somos os donos dessa empresa, porque somos os donos das reservas de petróleo. Então, por dois motivos, não é necessário. Não seria. Se a Petrobras continuasse sendo uma empresa verticalmente integrada, e ela ainda é, porque as refinarias ainda não foram vendidas todas, apesar deles terem cometido um crime vendendo a BR, então, o que acontece? Não precisa, não precisaria de atrelar os nossos preços ao mercado internacional, porque nós temos lucros muito elevados quando extraímos o petróleo bruto, nós temos lucros muito elevados quando comercializamos o petróleo aqui dentro. E nós, a Petrobras, era dominantemente a grande fornecedora. Havia outras, a Shell e outras, mas elas não dominavam o mercado. Então, enquanto isso ocorreu, o preço do petróleo podia ser ajustado aos preços internacionais no longo prazo, no médio prazo. Ou seja, o que se fazia? Quando os preços subiam, você não subia, porque você não tinha descido os preços do petróleo quando os preços caíam. E aí, você mantinha um horizonte de estabilidade. Para você ter uma noção, os preços do petróleo são muito, muito voláteis. Em 2011, o preço do petróleo, entre 2011 e segundo semestre de 2014, o preço do petróleo oscilou entre 100 e 120 dólares o barril equivalente de petróleo. 100 a 120. Uma média de 114. No primeiro semestre, no início do primeiro semestre de 2014, o preço do petróleo caiu deste patamar de 100 para a metade, 57, 56, chegando a 37 dólares. O que aconteceu naquela época? A dona Miriam Leitão e outros queriam que a gente atrelasse o preço. Eu fui objeto de críticas sistemáticas, porque não aumentei nem diminui, depois nenhum ajuste. Eles estão fazendo o seguinte, desde o governo Temer com Pedro Parente, eles estão subordinados ao preço internacional do petróleo. Aí você me pergunta, você me pergunta, é o preço físico ao qual eles se subordinam? Eu te diria, não, eles se subordinam às projeções do mercado financeiro, o mercado de commodities financeirizado. Para ter uma ideia, ele é algumas vezes maior do que o mercado físico. Tem o mercado físico e tem o mercado financeiro especulativo, que varia, às vezes é duas, às vezes é três, às vezes é quatro vezes maior o movimento dele do que o preço do petróleo. Hoje, o preço do petróleo está um absurdo. Eles estão atrelando instantaneamente. Há uma variação, eles aumentam. Agora, quando ele caiu a negativo em março de 2020, vocês lembram que o preço do petróleo chegou um dia a ser negativo? Por que ele chegou a ser negativo? Em março de 2020, ele chegou a negativo porque houve uma queda brutal da demanda, houve um aumento da oferta, a Arábia Saudita se recusou a cortar a produção, a Rússia também, e o preço do petróleo derrubou. Por que derrubou? Porque eles pagavam para alguém comprar e armazenar o petróleo. Era melhor pagar e armazenar. Isso durante um período curto. Aí houve uma melhora, foi para 11, foi para 13, depois foi para 30, e houve um acordo entre a Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos. Por quê? Qual é a grande novidade desse período no mercado internacional do petróleo? Que é oligopolizado, não é livre mercado, é um elemento fundamental da geopolítica internacional. Então, se alguém defender por causa que a gente respeita a oferta e a procura, vocês não estão respeitando a oferta e procura coisíssima nenhuma. tem grandes interesses sendo movimentados nesse mercado. Os Estados Unidos, quando descobriram, numa região de Norte da Cota, que se estende quase até o Canadá, descobriram que era possível extrair petróleo em grandes quantidades através daquela tecnologia do fracking, que você explode as rochas, passaram a ser, em 15, os maiores produtores mundiais de petróleo neste século e no passado, na maior parte do tempo, eles tinham proibido exportação, porque eles tinham, vamos dizer o seguinte, esgotado as áreas tradicionais de petróleo. Neste século, eles, a partir de 10, de 2010, é interessante que isso acompanha também os movimentos do presidente Obama e os movimentos dos Estados Unidos de retirada do Oriente Médio. Não é retirada mesmo, porque eles mantêm uma posição, mas de transformar o seu foco, não só porque a China emergia para a Ásia, mas também porque não precisavam tanto do petróleo. Por quê? São os maiores exportadores de petróleo hoje e também grandes exportadores de gás. Por isso que o Trump também fez todo o esforço para segurar o preço do petróleo, não deixar ele subir muito. Por quê? Porque os produtores desse tipo de petróleo, eles são extremamente, eles se esgotam rápido e precisam de um petróleo no mínimo a 47 dólares para lucrar, o que não acontece conosco. Nós seguramos com o preço do petróleo baixo, por causa dos nossos custos serem baixos, e a Petrobras ser uma empresa integrada. Agora, eles estão enganando, enganando o povo brasileiro com essa política de extorsão do bolso do povo brasileiro por conta de aumentar o preço do petróleo todo dia, diesel, dos combustíveis, diesel, gasolina e o gás de cozinha. Estão tentando explorar os governadores, porque a razão, a razão não é os tributos, a razão é a política de preços. Então, é extorsão do povo brasileiro, é ameaça à soberania nacional, porque começam a vender, já começaram a vender partes da Petrobras, vamos lembrar que venderam os dutos, que tiraram a Petrobras do mercado, que ela foi responsável por salvar o Brasil do apagão, quando fez gasodutos e térmicas a gás, e, além disso, estão quebrando o bolso do trabalhador, fazendo ele passar fome com o preço do gás de cozinha no nível em que está. Mais valia a pena investir na quantidade de gás que tem no pré-sal. Além disso, eu acredito que achar que a situação se resolve pelos tributos é brincar com a gente. Não são os tributos que são responsáveis por esses aumentos extraordinários do preço do petróleo. Quer tirar dos governadores para dar para quem? Para o mercado internacional? É para eles, para os especuladores? Não é nem só para as grandes empresas de petróleo, é para os especuladores financeiros internacionais que vivem dessa especulação. Então, é isso que acontece no Brasil. E é algo que eu acho extremamente grave, e não vem de agora, vem de antes. Eu sei o que aconteceu no verão passado, como é aquele filme. Eu sei como foi o processo em 2011, a pressão 11, 12, 13, 14, a pressão para elevar o preço do petróleo. porque nós teríamos reajustado por um patamar altíssimo, era 100 a 120 dólares o barril. A Petrobras tem fôlego, sim. Por quê? Porque uma empresa integrada, ela lucra no EIP e segura a distribuição. Em outros momentos, ela lucra na distribuição e tem condições de segurar um preço do petróleo mais baixo. Então, tudo isso faz parte da Petrobras íntegra, e íntegra significa do poço de petróleo, ou seja, lá do poço, sei lá assim, bem simples, até o poste de iluminação. Porque a Petrobras, eu vou repetir isso, foi extremamente importante para impedir que o Brasil continuasse tendo apagão. Porque foi a Petrobras que conseguiu resolver aquele problema que nós herdamos do governo Fernando Henrique, que era muito engraçado, que era assim. Você tinha térmica, você tinha ela instalada, prontinha, mas não tinha gasoduto, não tinha gás. Então, era algo estarecedor. Agora, a Petrobras, ela construiu uma rede de gasodutos. Eu quero lembrar a vocês de uma rede que chamou-se Gazene, Gás do Nordeste. Gazene era isso. Que ligava, ligava, São Paulo à Fortaleza. Quase mil quilômetros de redes de gasodutos feitos no período do governo do presidente Lula, em 2007, se eu não me engano, que nós construímos essa rede de gasodutos. Além disso, a Petrobras absorveu uma opção de térmicas que, sem a presença da Petrobras, não funcionavam. Ela e a Eletrobras, ela foi parceira da Eletrobras. Então, nós vivemos hoje um problema que eu acho gravíssimo, que é o seguinte, a ameaça, a ameaça de aquele fogo de artifício que foi falar que ele era contra o aumento de preços e colocar a culpa nos governadores e nos tributos é fazer aquela história antiga. Ele atira em algo que ele acha que ele está vendo, mas ele não está vendo. E acerta aquilo que ele quer acertar, que é os governadores. Então, por que ele quer acertar os governadores? Aí é uma outra história. Eu não vou antecipar as futuras perguntas de vocês. Obrigado, presidenta. Vamos passar, então, para o Renato Rovai e depois para o Kiko Nogueira. Fala, Rovai. Está fechado. Está fechado aí, Rovai. Está fechado. Acho que está fechado pela Perseu, então. Vamos pedir... Abri, abri. A Perseu tinha fechado, mas eu abri. Política de abertura. Reforma e abertura. Enfiou o pé na porta de vez em quando, não é, presidente? Estou brincando. A Perseu aqui nos convidou e que organizou isso. Muito obrigado, então, ao Aloysio Mercadante, em nome todo da diretoria. Eu queria saudar a presidenta Dilma e ler aqui, Atush, porque tem um... dois superchats. Eu acho que é legal vocês lerem de vocês também. Eu vou ler rapidamente o meu aqui, dois ou três. Um é da Elisete Muniz, presidenta, dizendo o seguinte, companheira Dilma, se você apresentar um programa seu às 20 horas, de segunda a sexta, conseguirá 10 milhões de seguidores rapidinho. Comente o presente, o passado e o futuro do Brasil, da América Latina e do mundo. Olha só, Dilma, youtuber. É isso a sugestão da Elisete Muniz. E Gustavo de Lucena, presidente, boa tarde. A senhora se arrepende de ter indicado nomeado Luiz Fux, Barroso e Fachin para o Estef, o Gilbran Neto para o TRF4. E, por fim, um último superchat, ou era só isso, não, o último da Fernanda DS. Com todos esses desastres, os mesmos responsáveis continuam pregando Lula, ou nada. Nada é, a hora é dar uma banana para o povo e a soberania do Brasil, um horror, etc. Eu queria, se a senhora fica à vontade para responder ou não o superchat, eu queria lhe fazer uma pergunta, até, tem um pouco a ver com uma das colocadas aqui, mas de outra, a partir de uma outra perspectiva. vendo agora essas conversas que estão sendo vazadas pela operação Spoofing, primeiro, como a senhora se sente? Vendo aquele lodassal que, quem está dizendo isso sou eu, não é a senhora, mas que é próprio de uma organização... o que a senhora pensa que se a senhora tivesse aquelas, essas informações, a gente, em boa medida, até suspeitava e falava disso em vários lugares, nos próprios nossos blogs, enfim, mas a senhora teria tomado alguma medida diferente naquele momento histórico? se você tivesse acesso a isso? No mínimo, no mínimo, eu faria uma gritaria que se escutaria até no Polo Norte, é o mínimo. Agora, sabe uma coisa que eu aprendi, Rovai? Eu aprendi uma coisa muito interessante, é que é muito difícil e se é algo que é uma armadilha que você coloca para você mesmo, o e se. E aí tem uma história muito interessante, uma vez, nós estávamos conversando com o presidente Mujica, e o presidente Lula perguntou para o presidente Mujica, estávamos nós três, ô Mujica, você, se soubesse que ia ser preso, você teria feito alguma coisa diferente? o Mujica respondeu simplesmente o seguinte, teria corrido muito mais. O que é a consequência dessa fala é o seguinte, não é viável na vida o ICI. a gente tem de carregar aquilo que fez a cada momento da história, é algo que, a não ser que você seja uma pessoa do tipo do Bolsonaro, que atribui responsabilidades a todos, mas não a si mesmo, sabe, você assumiu as responsabilidades da época que você viveu com o conhecimento que você tinha, as suas circunstâncias. eu vou te dizer, nem no meu sonho mais delirante, eu imaginei um lodaçal e uma organização criminosa, que eu concordo com o que disse o ministro Zilmar Mendes. Por que que é organização criminosa? Porque se juntaram para cometer um grande delito contra o Brasil, contra o Lula, contra o Brasil e contra a democracia e contra cada um de nós. Eu fui objeto dele também. Eu fui objeto, puxando aqui, puxando ali. Eles criaram o clima para que pedaladas fiscais fossem consideradas que foram, ou seja, que havia pedalada, havia um elemento de pedaladas fiscais no exercício do orçamento do país, usando práticas que estavam, uma do Banco do Brasil prevista em lei e as demais que eram práticas que ninguém aprovava crédito extraordinário para o meu governo pedido no primeiro semestre só em dezembro. Então, todos os governos tinham práticas de exercício do orçamento. Quem é que criou o ambiente para que isso se transformasse em crime? De repente. A Lava Jato. Mas é a Lava Jato? Não, não é só a Lava Jato. A Lava Jato cria o clima, mas ela corrói a democracia, ela corrói o judiciário. O judiciário é corruído, você veja o que ocorria no TRF4. Você tem problemas no Supremo, eu vou dizer qual. Tem uma questão que aconteceu comigo que é, que hoje seria escândalo. entra com uma denúncia contra o senhor Eduardo Cunha em dezembro de 15. Em dezembro de 15, o MP ao ter em mãos, aí, de forma legal, em mãos, o dossiê do nosso correntista suíço, doutor Eduardo Cunha, o que ele faz? ele faz uma denúncia e entrega para o Supremo. Dezembro de 2015. Aí passa janeiro, fevereiro, março. Abril, começa meu impeachment. Aí vem maio, junho, julho, 31 de agosto é o processo, o dia final. Só depois disso, este processo é julgado. Qual era a alegação do ministro, do ministro Teori Zavascki? É que não tinha clima no Supremo para votar. Tinha clima para votar o meu impeachment, mas não tinha clima para votar. Segundo exemplo, o que acontece quando eles gravam uma conversa minha com Lula? Nós entramos reclamando que era contra a segurança nacional. A única coisa que ele levou foi uma desmoestação muito leve. Então, você tem um clima no Brasil que é muito complexo. E ele, esse clima é grave, a Lava Jato é grave porque ela contamina o ambiente. E aí, permite que, por exemplo, pessoas que antes sequer seriam consideradas como dignas de respeito com as falas absurdas autorizadas, elas cresçam. Exemplo disso, nosso atual presidente. E mais, eu acho que o sistema político brasileiro foi completamente corroído naquele momento. tanto é assim que o PSDB acha que vai ficar com o golpe, ou seja, há um com os despojos do golpe. Mas, o que eu quero dizer? Você contamina o sistema político também. Eles percebem que podem ter um pouquinho de espaço para ter um grande poder. Aí, eles aceitam qualquer coisa. E isso está expresso, inclusive, quando gente que eu respeito, eu respeitava bem mais, hoje respeito bem menos, como o ex-deputado Ciro Gomes, vai para a França, vai para Paris, durante a eleição contra o Bolsonaro. E aí, você tem um quadro, eu acho, você tem um quadro de, sabe, eu acho, de deterioração extrema no Brasil, mas ele não aconteceu hoje com a pandemia só não. Ele já deteriorou naquela época. Ele vem deteriorado, ele vem deteriorado pela omissão, ele vem deteriorado pelo grau de violência que foi o que aconteceu no Brasil. Quando prenderam Lula, tinha aquele, tínhamos nós todos ali em São Bernardo, mas o Brasil, o resto do Brasil estava silencioso. Esse processo é um processo que é gravíssimo, porque ele vai deixar marcas profundas. E ele permite, ele permite que certas situações que não eram explícitas, que estavam encobertas, e estar encoberto é uma coisa que faz diferença do explícito. por exemplo, a relação das forças armadas com a situação. O que que permite o tweet do senhor general Vilas Boas? Qual é a situação política que permite algo que não acontecia há quanto tempo? Então, eu te digo o seguinte, soubesse, eu acho que aí não é só eu não, soubesse eu e todos nós do que estava acontecendo naquela época, talvez não tivesse acontecido. Talvez. Kiko? Presidenta, vou primeiro ler os superchats aqui. A Fernanda desce e diz assim, com todo esse desastre, os mesmos irresponsáveis continuam pregando Lula ou nada, nada é dar uma banana para o povo e a soberania do Brasil, horror. Ela diz também, Lula sempre foi contra o Lula ou nada, pois é estadista e não personalista. Coloca o projeto em primeiro lugar. O que tu pensa sobre o Lula ou nada? Presidenta Dilma, Marina S. Costa mandou mais uma mensagem. E eu queria transmitir uma pergunta aqui dos nossos amigos do PreRô com o DCM. Em 2015, 17 agentes americanos estiveram no Brasil conversando com o pessoal da Lava Jato. E eles foram lá no Ministério Público Federal, tinha agente do Departamento de Justiça, do FBI, entre outros. Eles chegaram a interrogar algumas testemunhas da operação e, no final das contas, o seu ministro da Justiça, na ocasião, o José Eduardo Cardoso foi pedir satisfações, tentar se informar sobre isso e disseram que não tinha nada de mais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão da colaboração ilegal com os Estados Unidos e Suíça e sobre o Janot. A senhora escolheu o Janot. O Janot te enganou? O Janot enganou todo mundo? O Janot enganou o governo brasileiro? Olha, eu vou te falar uma coisa. É uma outra questão que é grave. Não era essa a visão que não só eu, 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 é importante, como eu era presidente da República, era importante que eu tivesse uma visão correta dele. Mas essa visão correta derivava também dos seus pares. os seus pares mais progressistas tinham uma ótima avaliação do Janot. Sim. A gente nunca sabe, Kiko, o que que uma pessoa que não tem, eu vou falar uma coisa que é complicada, mas eu vou falar. Aqueles que acreditam nos técnicos não, não tem saber que os técnicos podem mudar de aparência como camaleão. Porque o técnico não tem a coluna vertebral política da convicção. É fundamental que você tenha convicção para poder suportar sem ser um camaleão a mudança das conjunturas. mas o Fachin, o Fachin, por exemplo, é um técnico e deu um... Por isso que as pessoas se surpreendem, eu evito falar de pessoas, tá? Eu evito. Eu não vou fazer isso, não acho que cabe a mim esse papel. Acho que as pessoas, elas vão ser responsáveis pela sua própria história. Cada pessoa tem suas razões, eu não vou aqui fazer julgamento de ninguém, tirante os notórios. Eu faço do Moros, do Darlanóis, todos, faço daqueles que se omitiram e principalmente dos públicos, da mídia. Agora, o que aconteceu, o que acontece depois que você escolhe, não é sua responsabilidade na seguinte medida. Você não pode ser responsável pelo comportamento daqueles que têm, eles têm um mandato que extravasa não só o meu governo, mas os governos subsequentes. Então, ele vai responder, não para mim, ele vai responder para o povo brasileiro como um todo, ao longo de todo o processo, que vai ser avaliado, vai acertar, vai errar ser humano. bom, mas o que eu quero falar é que a gente tem de entender os processos e eu acho que entender os processos é importante. Nós, nós, do PT, nós fomos responsáveis durante a constituinte de 88 por um fato que era um fato, vamos dizer assim, importante, revolucionaria as instituições. Qual era o fato? dar autonomia para o Ministério Público. O procurador, o procurador-geral, ele não manda nos procuradores, certo? Os procuradores têm autonomia. E é interessante que esse processo é um processo que é disputado bastante pela Polícia Federal. A Polícia Federal gostaria de ter uma 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 a situação de autonomia similar à do Ministério Público. Tanto é que ela que teve movimentos, acabou que num determinado período ela ganhou uma certa autonomia de gestão interna. Eu não estou falando autonomia em relação ao governo federal. Eu estou falando autonomia em relação aos órgãos dirigentes dessas instituições. Isso é um dado que quando você olhar a instituição, você tem de saber que o controle é relativo. Por quê? Na onda da democratização, você não pode democratizar certas relações hierárquicas. Por exemplo, não pode ter certo tipo de democracia dentro, por exemplo, da Receita Federal. Você pode respeitar o técnico, o chefe não pode mandar o técnico mudar para ser técnico, mas o técnico em si também não pode sair se autitando por aí e levantando as pessoas que quer. O mesmo ocorre com o Ministério Público, a Polícia Federal. E isto é uma parte do nosso aprendizado. Durante o período, nós não queríamos engavetadores. O que é que era a reação nossa dentro do PT contra os engavetadores? Era aquilo que acontecia no governo Fernando Henrique Cardoso, que o cara pegava os processos e botava para dentro da mesa. Então, nós cometemos a seguinte orientação. O procurador geral era escolhido por uma lista tríplice. Isso é certo? Eu, pessoalmente, hoje, não concordo. Acho que foi um erro. Por quê? Porque, se a procuradoria tem esse nível de autonomia, não tem por que você criar um órgão com esse nível de autonomia sendo do Estado. Quem nomeia é o presidente e ele não tem de consultar ninguém. Ele nomeia aquele responsável. Isto, eu acho, também, por isso, que eu quero te dizer o seguinte, o processo de escolha e aceitar que o primeiro da lista fosse o mais votado é algo um pouco sindicalista do nosso ponto de vista. E nós cometemos esse equívoco, que explica também um pouco da abertura em leque. Vou dizer assim, explica por quê que é possível ter um órgão como a Força-Tarefa de Curitiba. O que é uma Força-Tarefa? Qual é a responsabilidade que ela tem perante toda a estrutura? Por que que a própria, se querem autorregulação, porque sempre se defendeu dentro do Ministério Público a autorregulação, não é isso? Só o Ministério Público pode julgar o Ministério Público e por aí vai. Se querem autorregulação, essas respostas terão de ser dadas. Por exemplo, nesse caso que você citou, desbanca para cá. Tá. Desbanca para cá. Os caras do DOJ, do Departamento de Justiça, os outros de não sei de onde, do FBI, o terceiro podia ser da CIA, a gente nem sabe. O quarto é DNSA, a International Security Agency, aquela que me grampeou. Sim. Desbancava para cá. Qual é a alegação? É curso. Muitas vezes era curso. Aí, o senhor ministro da Justiça ia lá e perguntava para o senhor Janot, autônomo, em relação ao seu Ministério Público. O que é que está acontecendo? Nada demais. Meu Deus. Você tem, então, não, mas isso é o de menos. Depois que você escuta as gravações, é pior. É pior aquela história da menina, da delegada da Polícia Federal inventando o depoimento, aquilo é gravíssimo. E é, não é ela a delegada do nosso reitor, cancelier? Eu acho que é. É ela mesma. Ela mesma. Então, você tem uma situação, né, Kiko, que tem é extrema. Então, tem de discutir as instituições, não do ponto de vista para romper com elas, mas para reforçar o que são as práticas positivas. porque o Ministério Público tem muitas práticas produtivas, e não só produtivas, mas que fizeram o Brasil avançar, que defenderam os direitos, os chamados, como é que chama? Direitos... Difusos. Difusos. Que defenderam nossos direitos difusos. Eles deram imensas contribuições também no combate ao crime. Agora, você tem um quadro terrível a partir da Lava Jato, de contaminação geral. Quantas vezes o Dallagnol foi para o Conselho Nacional do Ministério Público e não aconteceu nada? Todos esses processos, se a gente discutir simplesmente porque o factual deve deve ser usado para fortalecer uma análise mais profunda das instituições, porque o que você quer é melhorá-las, não acabar com elas. Você quer é que não se repitam coisas. Então, acho que em outro momento, um pouco, talvez, mais à frente, não sei quando, porque até agora não vi ninguém propor isso, há que ter uma discussão clara sobre isso. E aquilo também que alguns estudiosos falam, o Gessé, por exemplo, fala isso, que é a origem de classe, a origem social e ideológica de certo tipo de pessoa. Porque, veja bem, ter uma atitude de investigação do cancelier, da forma como foi feita, é uma coisa horrorosa. Agora eu quero falar, vou fechar essa resposta para ti com uma coisa. Eu escutei agora, nesses dias, uma frase que eu escutei antes, lá na década de 70. Os procuradores dizendo o seguinte, nós vamos fazer ele mijar sangue. da OAS. Esta é a fala dos torturadores para nós. Essa fala foi dita, redita, predita para os militantes, os que foram presos e que foram torturados. Era dita e redita. E muitos, de fato, mijaram sangue. Então, eu vou te falar o seguinte, é estarrecedor isso partindo de procuradores. Então, você também tem uma ideologia de um autoritarismo e um desrespeito aos direitos humanos fantástico. porque isso é fala de torturador. Seja ele de preso político, seja ele de preso comum. É fala disso. Muito importante sua fala. Obrigado, presidente. Muito boa resposta. Obrigado, viu? Muito boa. Obrigado, Kiko. Deixa eu só passar aqui por comentário, já vou trazer uma nova questão aqui, a Ana aplaudindo também. O Reginald dizendo, querida presidenta, cria uma fundação para divulgar o legado do seu governo. A Dirce fala assim, a partir do golpe contra seu mandato, como a senhora se sente ao perceber tantas irregularidades sem punição? Acho que até é uma boa questão aqui. Júlia Lisboa também. Solange dizendo, saudade do tempo em que tínhamos um governo. Zelito fala, o preço dos combustíveis deveria ser baseado no custo operacional, não na especulação internacional. Rafael Pereira pede uma fala rápida sobre o Comperge, se possível. Mauro Ostovaldo fala assim, a presidenta Dilma diretamente da Holanda, embora tenha mil perguntas, gostaria apenas de agradecê-la por tudo que fez pelo país. A senhora é um exemplo de cidadania, democracia e amor pelo Brasil. A Fernanda já tinha se manifestado tanto no fórum quanto no DCM, Gilmar está aqui nos apoiando e a Maria da Glória diz, a cada entrevista da Dilma aprendemos muito. Obrigado, presidenta, pela sua trajetória. Como presidente, parabéns por sua caminhada. O André Freitas faz uma pergunta sobre a mídia, se a senhora acha que o PT falhou em não utilizar as mídias para informar melhor a população. Tem vários pontos aqui, não sei se a gente consegue abordá-los, mas eu não queria deixar de passar por um ponto. Essas mensagens que vieram a público a partir do trabalho dos hackers, especialmente do Walter Delgatti, fizeram com que mudasse a percepção. A Folha de São Paulo publicou um editorial um sábado, dizendo pela primeira vez que Sérgio Moro é suspeito. Saiu um artigo... Só uma pergunta. Você acha que era necessário esse vazamento? Não bastava aquele outro? Não, todo mundo já sabia. Mas agora foi validado como prova. Não, é que agora está ficando vergonhoso. É. Agora passou de um nível. Além de saber, está vergonhoso. O New York Times colocou no fim de semana que o Sérgio Moro corrompeu a justiça brasileira como a senhora falou. Eu adorei. No entanto, esse editorial da Folha é um pouco perigoso, porque ele vai numa direção que é mais ou menos a seguinte. Não, o Moro é suspeito, mas veja bem, não dá para garantir a inocência do Lula em outros processos. A presidenta do PT, que é a Gleisi Hoffman, soltou um artigo dizendo que não é aceitável a meia liberdade ou a meia liberdade do ex-presidente Lula ou a meia suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A senhora acha que estão armando para o ex-presidente Lula nesse julgamento ou não? A senhora tem confiança na devolução dos seus direitos e como é que a senhora vê o papel dos hackers na história brasileira, se eles seriam comparáveis a Snowden, a Sange, como é que a senhora vê todo esse processo? Olha, eu acho que esse rapaz Delgat, ele é uma pessoa muito importante para a história do Brasil. Eu acho que ele é comparável para nós a qualquer Assange, ao Snowden, ele tem um valor muito importante por ter permitido que nós de forma mais rápida percebêssemos a dimensão do monstro. Muitos de nós sabiam que o monstro existia. Agora, para a percepção do Brasil do monstro, o que é o monstro? o monstro é essa armação que envolveu a Lava Jato e muitos outros que se mostram arrependidos agora, e que endossaram todos os, vamos dizer assim, as falas, as iniciativas, os vazamentos, encobriram os vazamentos também, que alguns eram ilegais. e as distorções, e apostaram nas distorções. Ali, ninguém é inocente. Mas o que eu queria falar era sobre o Lula. Eu acho que os processos do Lula, todos eles, fazem parte, os processos, por exemplo, não sei se você lembra que a gente teve um processo que era aquele do, 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 como é que chama? Quadrilhão, não seria o quadrilhão. É, o quadrilhão do PT, que não tinha base nenhuma. O, 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 Janot, antes de sair, houve por bem para manter o que ele supunha que era a sua presença no mundo jurídico, ele faz o petrolão, o tal do quadrilhão do PT. que a minha culpa, sabe como é que começa a denúncia dizendo que eu entrei para o quadrilhão porque virei ministro. Ou seja, é a criminalização da eleição do presidente Lula. Não é se a pessoa é culpada ou não. Então, eu quero te dizer o seguinte, que esse processo, os processos do Lula, fazem parte também de um método que eu conheço. Quero contar para vocês uma coisa. Sabe como é que funcionava na ditadura? Vocês sabem como é que era? Em 70? 70 você era preso, certo? Nasceu em 71, presidente. Eu sou de 70, você nasceu em 71, pois eu fui preso em 70. 16 de janeiro de 70. Você era preso pelo, eu fui preso pela Operação Bandeirante, DOI-COD, DOI-COD de São Paulo. Bom, você era preso lá, depois passava um tempo, você ia para o DOPS, no DOPS você fazia o que chamava cartório, depois do cartório você saía para o presídio, Tiradentes, que é uma ironia, botar preso político num presídio chamado Tiradentes, né? Aí, tem um processo, você ia para a auditoria, do cartório e você ia para a auditoria. Qual era o método? picote processos. Eu tive três processos, os três, praticar crimes destinados a provocar, não, a lei de segurança nacional dizia o seguinte, praticar crimes destinados a promover a guerra revolucionária, instituir ditadura de classe ou de partido. e eu era, eu recebi um processo por cada, por cada estado da federação. Aí, depois disso, né, nós tínhamos advogados, os advogados entravam na justiça e conseguiam derrubar cada um dos processos. Entendeu como é que é? Ficava um, aí você era julgado por um. No caso do Lula, fizeram a mesma coisa com o Lula. Estão, primeiro era o, 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 o triplex, depois era o, depois era o, o sítio de Atibaia. No sítio de Atibaia, quem faz a denúncia é o Moro. A denúncia do Moro. Aí entra a juíza, a Rádio, que outro dia foi repreendida pelo método que ela usa do corte e cola. Ela prossegue o processo no corte e cola. Então, eu acho extremamente, eu acho estarrecedor que o, 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 a, 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 toda criminalização da Lava Jato e do Moro e dos Dalanhóis não signifique anulação dos processos do Lula feitos por eles. E aí tem outros que são risíveis. Aquele que é o, 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 na delação premiada dizia que eu e o Lula tinham uma quantia que por acaso ele usou para pagar seu próprio casamento, um apartamento em Nova York, uma casa não sei aonde, no Colorado e era nosso. Então, os processos contra o Lula são ridículos. Eu acredito que pode haver esse intuito, porque a questão do Lula aí é o Lula ou nada, eu quero explicar o que que eu acho. Eu acho que um país, ele, para ter lideranças, essas lideranças têm de ter história, elas, elas vão e vão construindo sua história. Isso acontece com cada um de nós, cada um de nós vai construindo ao longo da vida sua própria história. E as partes da história vão grudando na gente, a gente é aquilo, a gente é a história da gente. O Lula não é uma pessoa sem história. E a história do Lula coincide com a história do povo trabalhador desse país. E não é só por conta dos governos do Lula, é pela a história dele, como é que ele surge para a vida pública. Isso significa uma quantidade de virtudes, ele tem virtudes o Lula, que ele adquiriu, ele tem uma virtude, a virtude da negociação, é uma virtude. Ele não adquiriu só no governo, ele adquiriu ao longo da vida dele. E eu testemunhei várias das virtudes, uma virtude, por exemplo, Lula é capaz de negociar com todo mundo, só tem uma coisa que ele nunca negocia, ele não negocia o Brasil, o povo trabalhador brasileiro e seus interesses, nunca. então, essa pessoa, ela tem, ele tem também toda uma trajetória no governo que eu tenho muito orgulho de ter participado. Então, eu acho que o Lula conseguiu, entre nós todos, se você olhar para cada um de nós dentro do PT, né, e fora do PT também, o Lula conseguiu, não porque quis, mas por conta da sua vida, uma quantidade de anos e de dias e de lutas e de disputas e de conversas, ele é uma liderança nesse país. A gente sabe que o Lula pode governar e conduzir o país para a democracia. Então, eu acho que a nossa luta democrática é pelo direito do Lula, não só de estar livre, solto, mas de estar livre no sentido dos direitos políticos recuperados, porque o que cometeram contra o Lula foi uma injustiça, que é você pegar uma pessoa inocente e condenar, não tem nada pior. E esse homem que resistiu lá 580 dias, que aceitou, quantos fugiram? Que aceitou ir para a prisão porque sabia que era inocente, ninguém que é culpado quer ir para a prisão. O Lula vai para a prisão porque é inocente. Então, eu acho que o Lula se considera uma pessoa predestinada, eu acho que ele se considera. Ele se considera no seguinte sentido, ele aceita qualquer situação para o bem do Brasil. agora nós, eu acho que o melhor candidato desse país, a presidência da república para pacificar esse país e desenvolver é o Lula. E, obviamente, isso não significa ou Lula ou nada. Nem para ele significa. Nem para ele. Já não significou num determinado momento e eu tenho certeza que não significará. agora, ignorar que ele é o melhor candidato para nós todos é um absurdo. Ignorar que ele tem direito de ser candidato é um absurdo. Se ele quer ou não é outros 550. Mas, a gente, eu acho que isso é uma questão, esse povo que vive falando do novo, que conversa fiada é essa do novo? Botam uma pessoa sem história, inexperiente ou que tem um programa de televisão com aqueles quadros que tem e vem me dizer que isso é liderança, ele pode falar quanto ele quiser sobre, por exemplo, a inclusão social contra o racismo. Não dura dois dias diante da pressão. Não segura um milímetro diante da pressão. A primeira, a primeira vez que elogiarem ele internacionalmente ele cede. Ele se encantará por pouco. O Lula não se encanta por pouco. O Lula não se encanta coisíssima nenhuma. Pelo contrário. Obrigado, Dilma. Vamos passar para o Rovai para a gente ter o tempo aqui de fazer a outra rodada. Por favor. Eu só quis insistir nisso porque é um reducionismo falar o Lula ou nada. Não é isso. quanto tempo a gente pode ser? Eu acho que até seis e meia aqui. Não sei até o tempo. Até seis e meia? Acho que sim. Já foi uma hora que dá para passar mais duas questões. O Atush ele tem uma capacidade elástica para os tempos que é uma coisa estarrecedora. Não é, Atush? Deu uma esticadinha. Vamos dar uma choradinha por favor, Rovai. O Atush é o campeão da esticadinha. É, esticadinha. É. E aí, Rovai? Agora você viu que ele está só fazendo esse comentário. Ele está na sua visão nova. Agora ele está de barba. Então ele está de barba. Ele vai botar um boné também. O Rovai. Ele vai botar um bonézinho. Tá. Atush está entrando no style. Ele pediu de peruca. Mas a peruca não é o fokus. E deve ser daquela cor, né? É. Vocês é que estão esticando o problema. Vamos lá. Então, se a senhora falou agora da candidatura Lula, eu queria lhe perguntar sobre o bloco na Rua do Haddad. Ah, eu gosto do bloco. Olha, eu acho... Mas eu queria acrescentar mais uma perguntinha além dessa. Queria saber da senhora também sobre uma candidatura sua em 2020. se isso está no... Eu não... O Rovai, vou começar pela minha. A gente tira porque eu não vou ser candidata novamente. A minha parte eu já fiz. Eu dei de contribuição. Agora faço campanha para quem quiser que eu faça, eu faço campanha. Bom, eu acho muito importante a questão do bloco na Rua com o Haddad. Por quê? Porque o Haddad é a nossa... Outro dia, até acho que foi no programa seu, né, que vocês me perguntaram sobre isso. Eu acho que o Haddad teve o melhor desempenho de todos nós em termos relativos, tá? Por quê? Porque ele teve o desempenho nas piores... Na pior situação possível. Eu sei o que é fazer campanha presidencial. Uma pessoa com um mês só para fazer campanha presidencial, ele teve um ótimo desempenho. Então, eu acho que ele é de fato a pessoa, uma pessoa extremamente qualificada, muito qualificada para colocar o bloco na rua. Por quê? Nós vivemos numa situação muito difícil. Eu acredito que é muito muito improvável que nós consigamos reverter a presente situação de horror que o país vive com esse número de mortes. Que é... eu estou no estado, o Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês lembram do Enfio, que há... Como é que chamava aquela... Aquela figurinha que tinha uma... A Graúna. Que a Graúna chamava de Sul Maravilha. Eu estou no Sul Maravilha. E o Sul Maravilha está com 100% de leitos ocupados. Eu acho que já passou de 100% porque tem gente esperando para ser internada. o Sul Maravilha virou Manaus. Tive a vida sempre como estado. Não. O Sul Maravilha e Manaus são iguais. Por quê? Porque se tem uma coisa que afeta todo mundo e ataca todo mundo, é essa doença. Então, nós vivemos esse horror. Aí você me pergunta, sem rua é muito difícil você transformar esse país. Botar o bloco na rua, você precisa de uma liderança como o Haddad, que é uma liderança conhecida, um jovem, e nós temos de botar o bloco na rua. Para quê? Nós temos de pedir vacina já. Eu sempre digo que eu já estiquei meu bracinho. Eu acho que todos nós temos de esticar o braço falando que queremos vacina já. vacina ampla, geral e restrita, que nem foi amnistia. Além disso, nós temos de ter, nós temos de discutir essa questão de como é que as pessoas vão sobreviver nesse país, com esse desemprego e com o fato de que tem de ficar em casa, não pode sair para a rua e querem dar até 250 reais. 200 a 250 reais. A gente sabe que ninguém vive com isso. Então, botar o bloco na rua, nós temos de discutir isso, nós temos de defender a questão da educação nesse país. Nós vimos o que foi aquele Enem. Nós estamos vendo hoje a briga do Bolsonaro com os governadores falando que repassou tudo e não repassou, não. Ele está confundindo repassos obrigatórios com repassos não obrigatórios. Ele mal faz os obrigatórios. Além disso, eu acho que ele está rompendo o princípio federativo. Por que ele está rompendo o princípio federativo? Porque hoje, para você enfrentar a pandemia, é uma questão que ele coloca. Agora não dá mais para ele colocar aquela oposição que ele fez lá em fevereiro do ano passado. Ou a gente faz o isolamento social ou a gente garante emprego. Tem isso não. A condição para você garantir emprego hoje é superar a pandemia. Está claro isso. A condição é vacinação. E aí eu te pergunto, o que explica que até hoje ele não consiga a vacina russa? A Sputnik veio. O que explica que aqui não tenha Coronavac na dimensão que devia ter? O que explica que ele não tenha buscado outras vacinas e colocado aqui? Ah, vocês vão me dizer, primeiro, eu acho que tem uma desarticulação, é papel do governo federal articular. A federação é isso, o governo federal articula. Dá dinheiro para comprar vacina. Tem dinheiro para comprar vacina, não tem essa conversa. Não pode atribuir igual ele fez lá no Ceará, dizendo o seguinte, a chantagem e a sabotagem. Governador que fizer isolamento social terá de pagar a própria auxílio emergencial. Isso é um escândalo com um presidente falar. Um presidente não pode chantagear governador, não pode sabotar as ações dos governos que estão impedindo a aglomeração como ele fez lá no Ceará. Então, você tem um quadro que você precisa de botar o bloco na rua e tem de ter liderança. O PT tem de ir para a rua. Então, eu acho que foi um grande acerto a escolha do Haddad pelas características do Haddad e pela importância que para nós o Haddad tem, porque uma liderança é aquilo da história. Ele se constrói. O Haddad vem se construindo e uma e sem dúvida nenhuma a última a última etapa dele que foi disputar a eleição lhe dá credencial para isso. então, para mim, para mim, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Como o pessoal fala, ah, não, o Haddad não pode ser, pode sim, ele tem de assumir essa liderança porque é a nossa liderança emergente, você tem de apostar nele, valorizá-lo e dar-lhe espaço para exercer essa atividade. Isso sem nenhuma outra consideração de qualquer ordem. Eu acredito que ele tem essas condições. Presidente, eu vou ler alguns superchats. Desculpa, Rovai, você tinha mais alguma coisa? Não, não. Vou ler aqui os superchats. Marilas Costa, querida presidenta Dilma, mulher digna, guerreira, competente, que saudades, Dilma, tudo poderia estar muito diferente desse país sem memória de analfabetos políticos. Eduardo Lessa, presidente, a sua honestidade sempre me deixou impressionado, parabéns. Claudinei José Cirino, Boa tarde, DCM, não tenho as palavras para dizer o carinho que tenho pela querida presidenta. Priscila Prezoto, manda saudades, Cristina Bicudo, pergunta, eu vou fazer as perguntas se você puder responder, presidente. A senhora acha que foi traída pelo Edir Macedo, como se o Edir pudesse ter algum compromisso com alguém que não consigo mesmo, né? Júlio Nunes, presidenta Dilma, o Requião afirmou que a senhora mandou votar contra o pré-sal. É verdade ou não? Sou eleitor do PT desde 89. Jorge Ribeiro, antes da recondução do Janot, Collor e Paulinho da Força, disseram que a senhora não iria reconduzir por medo. Teriam feito isso para lhe intimidar? Não iria conduzir o quê? Não entendi nada. É, não entendi também. Ele diz isso. Reconduzir o Janot. É, acho que é isso. Que eu não ia quando reconduzir o Janot? É. Paulinho da Força e Collor, teriam dito. Só faltava reconduzir o Janot depois de tudo, né? Mas reconduziu, Mas nós reconduzimos o Janot. Reconduziu. Por isso que eu não estou entendendo nada. O Janot não é diferente do Janot 2, viu? Ele está querendo dizer o seguinte, que não foi uma chantagem deles terem dito isso, entendeu? Ah, perfeito. Jogaram com isso para tentar fazer a senhora reconduzir. Perfeito. Mais uma pergunta, Fernandes da Silva. Minha presidenta Dilma, o Lula e o Rui Costa Pimenta do PCO são contra a prisão do bolsonarista Silveira, Daniel Silveira. Qual é a sua posição? Quem? Quem? Quem que é contra? O Lula e o Rui Costa Pimenta do PCO. E aí estão perguntando a sua posição. Se a senhora puder responder essas três aí, presidente, essa história do retiro... Vou te contar, eu nunca parei para pensar sobre a prisão do... Daniel Silveira. Daniel Silveira. O que eu acho que eles estão levantando, pelo menos eu vi a do... Eu vi também a do Rui Costa Pimenta. É que você não pode quebrar assim a imunidade parlamentar, porque se você fizer isso, uma hora você... Isso volta-se contra você, entendeu? Não é... Não estão defendendo a pessoa em si, estão defendendo o Instituto da Imunidade. Principalmente a questão da prisão em flagrante, eu acredito que seja isso. Agora, eu vou falar assim... Vou falar para vocês uma coisa que eu acho importante. Eu acho que tem um sentido simbólico hoje esse Daniel Silveira, mas não acho ele muito importante, não. Acho que muito importante esse sentido. O sentido simbólico é assim. que se você atacar a democracia, você terá consequências. Mas tem um... Tem um componente nisso que eu vou chamar a atenção. Eu acho que nós temos de fazer outra coisa. Nós temos de fazer o seguinte, nós temos de mudar a lei de segurança nacional, né? E de lei de segurança nacional eu entendo. Né? Eu já... Eu peguei duas. É... Você tem de mudar ela e criar a lei. Isso está na proposta, inclusive, da Fundação Perseu Abramo. Criar a lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Aí, de fato, você terá todo o elenco de proibições para impedir que quem defende o AI-5, quem defende fechar o Supremo com um cabo, dois cabos e um... Aliás, dois soldados e um cabo, sei lá como, um cabo e dois soldados, quem propõe a ditadura militar, a intervenção militar, seja, de fato, enquadrado. E não só, não só um caso isolado, eu acho que tem de ter um regramento para todos. Então, nesse sentido, eu concordo um pouco com o Costa Pimenta e o Lula, no sentido de que foi feito, mas não leva, não tem consequências generalizadas. Qual é a consequência disso? O que isso vai levar? Não tem um pouco disso de, sabe, de julgar para a plateia só. Então, eu defendo isso. Acho que ele cometeu um ataque ao Estado Democrático de Direito, sem dúvida nenhuma, não há a menor dúvida, mas terá de ter essa legislação. Sabe? Porque se não, fica uma coisa muito tomar lá, dar cá. Na segunda questão, que é a questão lá do voto em fevereiro, eu fui, eu começou o impeachment dia 17 de abril, tá? O governo, era um governo que tinha uma sustentação. a sustentação do governo era do PMDB, né, porque a aliança principal era com o PMDB, aliás, a aliança principal era entre os partidos de esquerda, como sempre foi, né, PC do B, naquele momento era PC do B, eu acredito que PSB, não, PSB não era mais, em parte PDT, tinha PDT, era PC do B, PDT, e tinha o PMDB, e tinha também alguns desses partidos que hoje integram o Centrão, né, principalmente o PSD. O processo que vai levar ao impeachment, ele é um processo que aí a gente teria que entender, ele começa com uma modificação naqueles partidos que tinham sempre garantido a governabilidade, né, garantiram de uma certa forma a governabilidade. Primeiro, vamos falar, eu vou falar só de um, o PMDB. O PMDB, ele começa um processo de mudar a hegemonia interna dele a partir do segundo governo Lula, você começa a ver esses sinais. Talvez tenha começado antes, mas a gente vê claramente esses sinais a partir do segundo governo Lula. Quando até a gente perde a CPMF, porque o Eduardo Cunha faz uma chantagem imensa com o governo, o Lula recusa, mas acaba, que não deu tempo para chegar, a gente fica um dia, só dois dias no Senado e nós perdemos a eleição. Naquela época, o Eduardo Cunha começa um processo, o grupo dele, porque você tinha vários grupos, tinha o grupo do Senado, o grupo ali, o grupo da Câmara, o Eduardo Cunha começa a assumir o controle do grupo da Câmara. E esse processo é um processo que leva ele à liderança do PMDB, depois da liderança do PMDB. Ele ocupa comissões estratégicas, depois de ocupar comissões estratégicas, ele se coloca como candidato a um poder. E nesse processo ele leva a hegemonia do PMDB para a direita. Mas não é uma direita, é uma espécie de pré-estreia, uma pré-estreia do... uma pré-estreia do quê? Do Bolsonaro. Ele é a pré-estreia do Bolsonaro. Em termos de visão política, da sua articulação, ele tem esse componente. E o PMDB se prepara, eles se preparam para forçar a ruptura do PMDB com o governo. Está nesse momento. quem é que dava, quem é que tinha uma posição bem diferente? O PMDB do Senado. Nós, nós, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita honra, eu fui da Casa Civil e eu coordenei todo o processo de construção do marco regulatório do pré-sal. Isso, discutindo marcos regulatórios de outros países, montando o nosso, indo e vindo. E participei dele até o fim. Sou responsável por ele. Sei bem, eu sei detalhe do detalhe, vírgula daquele processo. Discuti a lei, que era assim que nós montávamos o processo. Como a gente chamava, a gente espancava a lei para ver se ela ficava de pé. Então, eu sei a importância, eu sei por que que nós botamos os 30%, sei por que nós colocamos o modelo de partilha, não, eu sei, eu fiz tudo isso, sei perfeitamente do que se trata. Quando o senhor cerra, em, se eu não me engano, foi lá por junho, julho, agosto de 2015, ele começa com esse processo, porque quem vai levar, quem vai levar vai tentar transformar o PMDB do Senado num PMDB mais à direita, é o PSDB. O senhor Serra, então, coloca na pauta há duas coisas que ele queria. Ele queria acabar com os 30% e acabar com o modelo de partilha, os dois. ele defendia voltar ao modelo de concessão. O modelo de partilha, vocês entendem bem, não é? Imagino. Bom, o modelo de partilha não dá para explicar aqui agora. Bom, queria as duas coisas. Quando chega, nós tentando adiar, porque a gente percebia que se a gente deixasse a votação, a gente perdia. Contava os votos todo dia. Então, nós, nós, éramos contra, fomos contra, de manhã, de tarde, de noite, que ele tirasse o modelo de partilha e os 13, os 30%. Tá? O que que aconteceu? Nós ficamos extremamente apavorados, porque o PMDB do Senado muda de posição. Isso, eu não vou dizer os nomes, tá, 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 tá na mídia. O PMDB, o Senado, começa a mudar de posição e nós, olhando que a votação não pode ocorrer. Nós conseguimos impedir a votação uma vez e no dia, não lembro mais o dia, no final, no final desse processo, nós perdemos, perdemos o adiamento, né? A gente pediu o adiamento para não votar. o adiamento nós perdemos por uma margem muito pequena. Aí, bom, havia dentro do PMDB, do governo, gente que defendia que a gente ia ficar no governo, então, que era para deixar, peitar o Serra para botar um acordo lá na lei que falava o seguinte, o Conselho Nacional de Política Energética tem de oferecer necessariamente para a Petrobras o direito de ser considerada primeiro nos blocos, para explorar os blocos. Eu achei isso absolutamente inócuo, porque se perdesse, se o governo não fosse nosso, o Conselho de Política Energética fingia que oferecia a Petrobras, fingia que não queria e ficava tudo, por isso mesmo acabava os 30% e, portanto, por que os 30%? Por um motivo, os 30% não é uma questão de controle para a Petrobras, não. Engana quem pensa isso. Os 30% tem outro sentido. é que é fundamental para o país conhecer a plataforma. Você aprende sobre onde está o petróleo explorando, você aprende onde está o petróleo ali, sendo o chefe do comitê explorador, quem tem 30% é garantido que vai ser quem é que dirige o grupo que vai explorar. não interessa quantos sócios tem. Então, ele tinha esse sentido de garantir o conhecimento mínimo, porque não dá 30% daquele bloco para a Petrobras, porque é assim o modelo de partilha. A maior parte do leão é da União. Depois, vamos supor que se é 40, 60, a União fica com 60. As empresas ficam com 40. A Petrobras tinha 30 de 40%. Entendeu como é que é? Então, o objetivo do 30, quem controla a partilha é o modelo, o modelo dá para a União essa maioria. Por isso que a gente temia que eles mudassem a partilha. O que é que dá os 30%? Os 30% dá a parte da Petrobras, que era importantíssima, porque a União não conhece chongas do pré-sal. A União não sabe nada. Quem é os olhos da União? Os olhos, os ouvidos da União? A Petrobras. É a Petrobras que tem de olhar. É a Petrobras que tem de saber. Então, não interessava a gente isso, hipótese alguma. O que que acontece? Nós, é complicado eu dizer isso, mas nós tivemos uma ação seguinte, para aqueles que a gente sabia que ele votar, falava, não dá para votar nisso, porque vai ser um escândalo, vai cair. Aí eles pressionaram o Serra e o Serra aceitou. Nós todos votamos contra. Essa história do Requião, eu conheço o Requião, agradeço o Requião por ter votado em mim, sei que ele fala que está arrependido, porque por isso ele não se elegeu, mas eu não acho que é por isso que ele não se elegeu. Nós não nos elegemos porque a direita ganhou ali. E afetou cada um de nós, não foi só ele, não foi só eu, foi também o Suplicy até o próprio Lindbergh. Então, me desculpa ele, tá? Quem segurava a barra do Senado éramos nós. Ele é do VDB. Agora, quem ia lá brigar para garantir voto era o governo. Você não vai acreditar nessa altura do campeonato que nós orientamos o voto e que foi, tanto é. Como é que você explica que o Lobão e o Crivella votaram contra o fim dos 30%? Como é? Explica como. Dá uma olhada nos votos que vocês vão perguntar como é que foi que essas pessoas não votaram. Ele fala, presidenta, que ele liderou a resistência contra o governo. Não, mas ele não liderou a resistência contra o governo. Ele está errado. Ele liderou, ele pode ter liderado a resistência contra a votação, né? Ou seja, contra a proposta do Serra. Isso que ele está dizendo. O governo, ele vai me desculpar, o governo não votou de jeito nenhum. Todos os integrantes do governo, todos os partidos de base do governo votaram contra. Perfeito. E além disso, uns outros que não eram os, assim, dos partidos mais à esquerda. Crivella, por exemplo, votou contra. Contra os 13. Os 13 não, os 30. Estou com 13 na cabeça por causa do PT. Os 30 de Crivella votou contra. Deixa eu trazer comentários aqui, vou passar para o Rubai e para o Kiko Lisega. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ficar batendo boca com o Requião. Se isso interessa ao Requião, é problema dele. Eu não estou aqui. Eu tenho uma trajetória. Eu não preciso provar para ninguém que eu defendi a Petrobras. Ele me desculpa. E eu não fazia. De jeito, eu não estava julgando para a plateia dele. Eu pergunto o seguinte, quem é que ajudou a gente a segurar uma parte do PMDB? Ninguém, né? Obrigado. Obrigado. Vamos lá. E o governo não joga para a plateia. Faz jogos. Eu não posso mais. É isso. Obrigado, presidenta. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. A Maria Zelante fala, Dilma, tenho admiração profunda pela sua coragem, dignidade, bom humor. O Jairton Andrade do debate petroleiro fala assim, agradeço por ter divulgado o clipe sobre a indústria naval em seu governo. Nos deu muita visibilidade. Maria Rubênio também está nos apoiando aqui e a Elisabeth dizendo, por que a lei de segurança nacional da ditadura não mudou em 88? O Matheus critica a senhora por ter iniciado a privatização da líquido e gás, né? Jefferson fala, a vida quer é coragem. Não, não, não. Quer falar sobre líquido e gás? Pois eu falo, um dia desse eu falo sobre, aí é cumprido. É muito cumprido. Então, depois a gente volta desse tema aqui. Vamos lá. O Jefferson fala, a vida quer coragem, gostaria de expressar minha profunda admiração por você, Dilma. A Cristina fala, de manhã chorei com o governador Rui Costa, agora a Dilma me traz ânimo novo, coração valente. A Regina fala que Bolsonaro, Brasil não merece Bolsonaro, Ernesto Araújo, toda corja. Elisabeth nos apoiando aqui também. A Leila fala, que riqueza de entrevista, que grandeza da ex-presidente Dilma. A Paula Canhadas, cada vez mais evidente que o espírito militar autoritário nunca deixou de deitar suas garras sobre as pessoas. O Zoroastro fala, o que a senhora diria da fala de Miriam Leitão, quem somos nós? Ela escreveu um artigo outro dia dizendo, quem somos nós? A Leila Dink, dizendo, por que ninguém fala do diretor da OAS que morreu numa sala de interrogatório? Esquerda sempre sugere que a senhora tenha um canal no YouTube, fale diariamente com frequência. e a Clare fala, querida Dilma, avalie se não é necessário aumentar o nível de mobilização e carreatas para abriter os golpistas. Eu vou passar para o Rovales também, que também devem ter muitos superchats, mas se der tempo de fazer uma questão final, então aparecemos arrependidos na imprensa. Então, Reinaldo Azevedo deu entrevista para o Breno Altman, disse que se arrepende de ter defendido o impeachment. A Miriam Leitão não se arrependeu ainda, mas escreveu esse artigo, dizendo, ó, quem são brasileiros? Por que toleramos o intolerável? O que nos levou a essa situação? Não sei se a senhora pode dar uma palavra depois final sobre o papel da mídia e nomes específicos, né? Mas passo para o Rovales e para o Kiko antes, antes da senhora encerrar essa entrevista. Então, por favor, Rovales. Tem aqui também alguns superchats, a Tuxa, da Andréa Vizeu, dizendo, Dilma, sinônimo de coragem e integridade. Cristina Vilas Boas, queremos a Sina, vamos colocar nosso bloco na rua. abraço, querida presidenta, parabéns a todos por essa parceria, Lourdes dos Santos. Eu queria perguntar para a presidente Dilma, né, vamos fazer, deixar uma última pergunta aí, sobre o sentimento pessoal dela vendo a destruição de boa parte do que foi construído nos governos anteriores, tanto dela como do Lula, pelo Bolsonaro e por setores das Forças Armadas junto com uma Lava Jato. Ver assim que uma obra que demorou 13, 14 anos para ser construída vem sendo demolida de maneira tão rápida. vamos só passar antes de uma só para porque eu acho que aí ele faz ele traz e a senhora faz uma amarração final sobretudo pela questão do tempo não sei se pode ser assim? Eu acho melhor também, Arthur. Fala aqui, tudo junto, é isso? É, pode, o tempo está estourando senão não... Só um pouquinho pode botar as coisas aí dentro se quiser, não tem... Achei que estava saindo um cafezinho aí, fala aqui. Não. Botou as coisas aí? É que tem uma pessoa trabalhando lá fora. Ah, tá. A Luísa... Deixando ele entrar que ele deve estar com medo de fazer barulho. Vocês vão aguentar o barulho porque ele tem de ir embora. A Luísa Copeter está falando... Dilma, qual a sua perspectiva para o mundo do trabalho com automação, inteligência artificial e o Brasil mudando o modo de acumulação para o capital financeiro na geopolítica? Essa pergunta para um seminário. Essa dá dois olhos, né? Lá de Portugal. Presidenta, como lidar com a dita esquerda que continua a negar o golpismo nas jornadas de junho mesmo com todas as provas de intervenção americana e guerra híbrida? Saudações do núcleo do PT de Lisboa. Vitor Hugo Duarte está mandando aqui um volta querida. Muitas saudações, muitos beijos e... A pergunta é basicamente essa aí. São essas duas aí. É falta... Rovai, só lembra a sua, mesmo que eu esqueci, menino. Está fechado, Rovai, você fechou aí. Sobre a destruição do... Ah, eu ia falar uma coisa que eu acho importante. Uma das coisas importantes que nós fizemos foi criar, retomar a indústria naval no Brasil. Eu era ministra de Minas e Energia e o presidente Lula tinha assumido esse compromisso com o pessoal dos metalúrgicos e o pessoal dos petroleiros também. Numa grande manifestação lá no Rio de Janeiro. Então, eu logo que eu entrei no governo, ele me deu essa missão de a gente retomar a indústria naval. E foi assim que nós fizemos. Nós tiramos aquela indústria naval, se você ia em alguns estaleiros que ainda existiam, porque nós fomos a segunda indústria naval do mundo na década de 80. Nós estávamos disputando com a Coreia do Sul, que hoje é uma das bambambã na indústria naval. Então, tinha estaleiro no Brasil. Eles entraram em crise no período Collor e foram praticamente destruídas a indústria naval brasileira. E a indústria naval é muito importante se você vai ampliar a cadeia no Brasil de petróleo e gás. É muito, é fundamental. Então, nós começamos essa questão da indústria naval, fizemos um programa que era para dar condições até, porque a engenharia brasileira estava tão destruída que você tinha de criar condições para que a engenharia nacional voltasse. Eles diziam muito isso para nós. Tinha engenheiro vendendo sanduíche na praia ou tinha engenheiro no mercado financeiro. Então, nós fizemos o PROMIMP, Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás, que formou muita gente, e começamos uma discussão com todos os estaleiros. Qual era o objetivo? Era fazer estaleiros no Brasil e voltar à produção. Então, é isso e nós conseguimos. Bom, agora quero contar como é que eram os estaleiros. Se eu olhava para os estaleiros, eu lembro de um que era assim. Tinha areia e por entre, quando ele tinha calçamento, saía grama pelo calçamento, tudo abandonado. Bom, esse estaleiro, ele virou um dos maiores estaleiros do mundo. Ele tinha porte para ser, ele ia ser. Ele tinha aquele pórtico que é para puxar, levantar navio e ele ia ter condição de produzir uma quantidade, assim, tipo linha de montagem de, vou fazer uma imagem de indústria automobilística, ele tinha capacidade de produzir uma coisa que se chama FPSO, F de flutuação, floating, P de produção, é production, O de operação, operation, não, FPS, storage de estocagem. Ele produz, armazena, estoca o petróleo. São grandes, grandes navios. Pois bem, eu, eu, eu e o Lula, isso estava no auge na minha, no meu governo. nós tínhamos 100 mil trabalhadores. Hoje, acabaram com isso, o Temer acabou com isso. Eu e o Lula, uma vez, fomos, depois do golpe, nós fomos a Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E lá, nós, sobrevoamos o estaleiro. e ele estava sendo sucateado. Inclusive, partes de plataformas que estavam, para ser construídas lá, também estavam sendo sucateadas. Esse é o, por exemplo, para mim, esse é o exemplo, assim, mais, mais dantesco, porque ele afeta o Brasil em vários, em vários sentidos. ele afeta o Brasil na capacidade de explorar que ele tem petróleo e que ele não pode só ser exportador de petróleo bruto, que ele tem de criar cadeias e que uma das cadeias mais importantes é a indústria naval, ele afeta o Brasil pela qualidade dos empregos que você vai ter na indústria naval, vai melhorar a qualidade do emprego. Ele afeta o Brasil porque nós não podemos ser um país agrícola. E ele afeta o Brasil porque sair da pobreza e entrar na riqueza exige a mesma coisa. Educação. Educação e educação. a educação para quê? Para você criar ciência básica, para você criar tecnologia, para você fazer inovação. Ensino técnico para você ter quem faça e quem opere. Então, é uma coisa absurda você ver isso. Absurda você ver aquele nível de destruição. Nós ficamos assim, mas completamente entristecidos de um lado indignado do outro. Né? Numa, num, sabe, de uma, com uma força muito grande. Eu lembro disso porque eu tive a mesma reação quando eu vi os médicos cubanos saindo. A mesma reação. Eu sei qual seria a diferença se estivesse esses mais de 11 mil médicos cubanos que estiveram aqui no Brasil. Sei qual seria a diferença. hoje no enfrentamento da pandemia com esse pessoal que era de alta capacidade e era reconhecido mundialmente. Porque no Haiti a hora que apareceu cólera o que é que todos os países que estavam presentes no Haiti inclusive a ONU dissemos chambos cubanos porque quem sabe tratar disso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu tive momentos de muita indignação. Muita. Alguns fazem parte da daquele momento terrível que eu não entendo. Eu não entendo. Não é que eu não entendo hoje a privatização só da Petrobras. A da Petrobras eu 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 jamais aceitarei. eu eu acho que a gente ainda tem como impedir essa destruição da Petrobras. Agora, tem outras. Eu não entendo aonde estava a aeronáutica quando deixou a Embraer ser vendida. Eu não entendo aonde estavam as forças armadas ao entregar a a a a base de Alcântara. Eu não entendo. Eu não entendo isso. Porque é algo que tem uma importância a Embraer para a indústria aeronáutica brasileira. Você não faz sem a Embraer. Sabe por quê? Porque você precisa de uma você precisa dos seus olhos e ouvidos. Quem são os olhos e ouvidos? É uma grande empresa como a Embraer. A Embraer não era só pública. o governo federal tinha a ação uma ação Golden Share. Então você perder porque quando você perde a Embraer você não está perdendo uma empresa. Você está perdendo um caminho. É diferente. Você perde o caminho. você não vai conseguir produzir avião aqui sem a Embraer. Você não quer ser só depositário das empresas internacionais de aviação. E não é de graça que a Boeing queria a Embraer. Não é de graça. Como é que você produz o Gripen sem a Embraer? e você internaliza toda a tecnologia do Gripen. Esse país produzir avião não era avião médio. Ele estava produzindo um avião que era um dos maiores um dos maiores e mais confiáveis avião a jato de carga. Isso é indústria nacional de ponta. E é isso que esses caras entregaram. O que vão fazer com a Embraer? Teria novamente de privatizá-la não, de estatizá-la. De torná-la uma empresa pública pela sua importância. Eu estou dando esses exemplos porque a gente fica sem olhar as outras coisas. Vai acontecer a mesma coisa com o Correio, viu? Com o Correio. Sabe a Amazon? Sabe qual é o sonho de consumo da Amazon? Ter um Correio. É esse o sonho de consumo de qualquer empresa. Claro. Como a Amazon. Aí vão privatizar o Correio e está todo mundo achando que é o carteiro. Não é, né, gente? Não é o carteiro, né? Então, eu fico... Eu não vou nem falar da Eletrobras, né? Eletrobras é garantido um bom racionamento e um apagão. Pode escolher. É o meni do Bolsonaro. Meni. Ele ofereceu o cardápio. O cardápio, você vai lá e fala. Ah, eu quero um racionamento e dois apagão. Então, nós estamos numa situação que é muito grave. É muito grave. Acho que... Acho que... O Brasil tem coisas ainda importantes. Como a Embrapa. Eu não sei o que está acontecendo na Embrapa. Tem pressão que o agro não deixa eles privatizar a Embrapa, não. ela é tão importante para o agro. Mas... São as pedras que fundamentam esse país. Quando ele disse que... Quando naquele discurso ele disse, olha, eu venho e eu vou destruir o Brasil. Não, eu vou destruir o Brasil. Eu vou destruir primeiro antes de construir. Não vejo nenhuma construção. Só destruição. Muito bem, presidenta. Agradeço muito. Não sei se a senhora tem mais tempo, se a gente vai continuar um pouco mais. Diga. Não, eu prefiro... Agora não tem como. Eu não posso trancar as pessoas. Tem duas pessoas para sair aqui e eu não posso deixar. Então, eu quero agradecer a Fundação Tercebo Abrama, a senhora. Passo para o Rovai também e o Kiko para fazer um encerramento. Não, eu gostei. Só eu primeiro falar que eu gostei muito de falar com o Kiko, contigo, Leonardo e com o Renato Rovai. Obrigado. Muito obrigado, querida presidenta. É um prazer sempre estar com a senhora e com esses colegas aí de jornada, de trilha, de batalha, do dia a dia, Kiko e o Apocho. E a senhora muito inspirada. Fala, Kiko. Eu queria agradecer também a presença de todos aqui. Eu sei que a senhora tem couro de jacaré velho, se a senhora fala na sexta-feira. Eu falei para você, mas sabe, daquele jacaré é velhíssimo. Couro de jacaré é velhíssimo. Ele está dessa altura já. E tem duas mulheres na fórum que lendo lhe entrevistar, a Maria Afro e a Sinara Menezes. Então, vamos marcar um dia desse. Ah, que bom, o Gosmundo das duas. Vamos ficar com as duas. Obrigado aí, pessoal. Eu vou continuar aqui com os super-chefes dos leitores do DCM aqui. Pois não, desculpa, interromper, diga lá. Não, não, eu ia só falar depois. Não, eu ia brincar com uma coisa, mas não tem importância. Brinca, não. Agora brinca. Não, não, não vou, não. Eu tenho que sair, então, a gente vai. Gente, até a próxima. Obrigado a todos. E beijos a todas. Valeu, pessoal. Bom processo.